Nenel Neto na área com um tema curioso hoje, as melhores e as piores comidas brasileiras. Ué, o que será que vem por aí, Nenel? Bom dia pra você. Bom dia, Carol. Bom dia, Lucas Rage, El Patron. Você dá bom, maestria? Tudo bem? Aqui, que história é essa de comer podrão? 5h45 da manhã, meu parceiro. É o horário certo de comer podrão. Zé Luiz, Mercado Novo, primeiro andar. Um sanduíche pão de sal com linguiça, ovo frito, tomate, uma maionese maravilhosa e alface. Eu falei um baita desjejum lá no comentário do seu post, o cara me criticou lá. Falou, que desjejum? O Nenel tá comendo desde ontem à noite, ué. Eu já não sei se é desjejum, se é jantar. O que eu sei, patrão, é que saiu uma lista daquele site polêmico, gringo, The Taste Atlas. Eles elegeram as piores e as melhores comidas brasileiras. Curiosa. Vamos pra lista aqui? Vamos lá. Ó, vou começar pelas piores. A décima pior comida, sanduíche de mortadela de São Paulo. Pô, o negócio é gostoso. É. Nossa, mas é porque, não sei, vem muito. É muito pesadão, né? Aquele do mercado é exagerado. Eu acho que é assim, você olha pra aquele e fala, meu Deus. O melhor é o da Casa da Mortadela e Piranga com São João. Sai do mercado turístico, vai pra lá, menorzinho, bem montado. Foge do point, vai pro outro. O nono é o Pato no Tucupi, de Belém, tradicionalíssimo. O oitavo pior é o Caldo de Piranha, da região ali, do Pantanal, daqueles dos estados ali. Em sétimo, a Maniçoba do Pará, que também tem na Bahia. Em sexto, o Kibebe, da região norte. Isso tudo de acordo com o The Taste Atlas. Sim. Em quinto, o Sagu, da região sul. Em quarta, a Ostra Albafo, ali de Floripa e tal. Em terceiro, Maria Mole, que eles consideram de São Paulo. Não vou falar dela. Em segundo, arroz com pequi, que é muito tradicional em inglês. Arroz com pequi, mas que eles consideram mineiro. Não, você gosta de pequi? Tira da lista. Você gosta de pequi? Segundo o pior prato brasileiro, arroz com pequi. Pois é, tá errado. E o pior prato brasileiro, o Cuscuz Paulista. O Pedro ia ficar feliz. Meu marido, ele deu o rol do Cuscuz Paulista. Eu não vou nem falar do que ele chama, não, porque tá na hora do almoço. Dois comentários breves. Tira o pequi dessa lista e coloca na dos melhores pratos. E bota o Sagu em primeiro. Quem inventou o Sagu, meu filho? Pelo amor de Deus. Pequi não é legal, não. Pequi, o negócio não tem um cheiro bom, gente. Pequi é igual o Engenheiros do Havaí, eu amo e odeio, ninguém é indiferente. Quando tem pequi pra fazer na geladeira, você abre o geladeiro, vem aquele bafo na saca, você é quase... Que é o melhor bafo do mundo, cara. Não, não é não. Bafo de pequi, hein? Opa, caramba. Nome de boteco, hein? É. Excelente nome. E não vende pequi. Não vende pequi. Tipo o chope da fábrica, que não vende chope, tá ligado? Exato. E, Carol, vamos pras melhores? Bora. Em décimo lugar, Bobó de Camarão, Bahia. Fantástico. Em nono lugar, a nona melhor comida brasileira, feijão tropeiro, Minas Gerais. Devia estar mais em cima, mas enfim, vamos lá. Em oitavo lugar, coxinha, São Paulo. Em sétimo lugar, outro prato baiana. A culinária baiana é uma maravilha. A muqueca baiana. A muqueca capixaba não entrou, isso vai dar problema. Capixaba ficarão chateados, mas diga. Em sexto lugar, o maravilhoso tacacá da região norte. Olha quem tá em quinto lugar, entre as melhores. Curioso, um bom bocado, aquele docinho, a base de coco com queijo. Sabe qual que é a terceira melhor comida brasileira, Carol? É uma comida mineira. Pão de queijo. Ah, ia acertar em queijo. Terceira melhor comida brasileira. Em segundo lugar, ficou o churrasco. Que não é uma comida assim. Churrasco é brasileiro, mas é brasileiro? O churrasco é a moda brasileira, seria, né? No espeto, aquela coisa gaúcha. E em primeiro lugar, que eu acho super valorizada, picanha. Ah, não. A maior comida brasileira. Bota a fraldinha no lugar. Bota a fraldinha. E me conta como é que a feijoada não tá aqui? Não, eu colocaria. Acho que até o tropeiro passaria na frente. Nossa, velho, esse texto e Atlas, com todo o respeito, viu, meu amigo? Nossa, eles erraram nada de piores, erraram nada de melhores. Como que a feijoada não tá nem entre as 10 melhores? É cocada que você leu aí. Bom bocado. Bom bocado, velho. É um trem legal, mas sem graça, né? Tá parecendo o Ronaldinho Gaúcho, né? Meio no rolê aleatório, uma lista ali do nada. Ô, 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 Carol, quem que acorda um dia e fala assim, nó, que vontade de comer um bom bocado? Bom bocado. Com todo o respeito. Como é que você não tem a feijoada aí, cara, nessa lista? Feijoada nem tá entre os 10, cara. Nenéu, tem uma coisa que está aí no topo do topo do topo do topo. A gente sabe, não precisa de ninguém falar, não, viu? Combina com as melhores comidas do mundo, cara. Eu quero uma. A querida Bruder Baixa Gastronomia, cerveja Pilsen de corpo leve, zero açúcar, zero carboidrato, nas versões latrão, cerveja, garrafa 600ml e o chopp. Aquele choppinho fresco, geladinho, que dá aquele bigodinho de espuma. Vai bem com todas as comidas. Bruder Baixa Gastronomia, Carol. Esse debate continua nas redes sociais com o Nenéu. Tô lá, hein? Baixa Gastronomia no Instagram e no TikTok. Valeu! Obrigada, Nenéu Neto. Muitos tentam copiar, mas pouco sucede. Não adianta copiar o texto, não adianta copiar, cara. BG é só um. As faltas. Recuse imitação.